Fala, pessoal! Tudo bom? Sejam bem-vindos a mais uma aula de Geografia aqui do canal Quadro Livre. Eu sou o professor Rafael Barreto e na aula de hoje nós vamos resolver mais uma questão do vestibular do Instituto Federal Fluminense, o IFE. Se você está estudando para essa prova, quer entender um pouco mais dos conteúdos, se liga que a gente vai te ajudar. Fala, pessoal! Para você resolver essa questão e depois acompanhe a resolução junto comigo. Tudo bem? Vamos lá, então! Questão número 49 do IFE 2020, primeiro semestre, diz o seguinte. Produção de soja deve bater novo recorde. Os produtores brasileiros de soja darão partida nesta semana ao plantio de mais uma safra que promete render bons retornos e resultados mais positivos ao país. A expectativa é que nesse ciclo 2019-2020 a área de cultivo aumente e que o rendimento das lavouras também seja mais elevado. Então, está falando exatamente da produção de soja nesse ciclo. Nós somos um dos países com maior produção de soja no mundo e somos um dos grandes vendedores de soja do mundo. E aí vem a pergunta, diz o seguinte. O possível aumento das colheitas de soja no país não será acompanhado pelas mesmas margens de lucro dos agricultores. Sobre esse assunto, aponte a alternativa que explica essa relação. Gente, qual é a grande questão aqui? Nós vamos falar de aumento da produção, eu estou vendendo mais, eu estou produzindo mais, mas eu não estou tendo as mesmas margens de lucro. Para para pensar, eu posso ter vários fatores que reduzem a minha margem de lucro. Eu posso, por exemplo, ter uma concorrência maior, pode dificultar a minha margem de lucro porque eu vou ter que baixar o preço. Eu posso ter um aumento dos custos dos insumos, como adubo, fertilizantes e várias outras coisas, fazendo com que a produção fique mais cara e, obviamente, o rendimento seja menor, o lucro seja menor. Eu posso ter países que compram a minha soja aumentando as taxas alfandegárias, dificultando a entrada. Então, tudo isso pode acontecer, mas vamos trabalhar na ideia do caso do Brasil. Vamos lá. Qual foi a grande questão? Vamos lá. Letra A diz o seguinte. O encarecimento dos preços dos adubos, sementes e defensivos agrícolas, né? Podem reduzir a margem de lucro dos agricultores. Gente, isso aqui foi o que aconteceu e é o grande problema, certo? Esses produtos aumentaram o preço. O preço da soja aumentou, mas não foi tanto ao ponto de compensar o aumento do preço dos insumos, que são aquelas coisas necessárias para produzir, no caso aqui, a soja, certo? Então, aqui a resposta é a letra A. Com certeza, bem tranquila, bem fácil essa questão. Porém, vamos dar uma olhada nas outras alternativas. A letra B diz. Os gastos com irrigação e energia tornaram-se maiores depois da adoção de soja transgênica, o que reduz a margem de lucro dos produtores. Não, não tem nada a ver essa questão da irrigação com a soja transgênica. Não existe uma relação nisso aqui. Então, essa daqui, com certeza, está errada, tudo bem? A letra C diz o seguinte. Os Estados Unidos possuem estimativa de aumento da sua produção de soja e não possuem disputas comerciais com a China. É óbvio que possui disputas comerciais com a China, que é o principal importador de soja mundial. Então, você tem, obviamente, não possui disputas. Sim, possui disputas, tem disputas comerciais com a China em vários setores, certo? Letra D. A China subiu a tarifa de importação em 25% sobre a soja brasileira, acirrando disputas comerciais entre os dois países. Na realidade, gente, a China necessita da nossa soja. Então, não tem motivo para ela fazer um aumento das tarifas de um produto que ela necessita comprar. Certo? Então, na realidade, isso aqui não está coerente. A letra E. A China deverá reduzir a importação da soja transgênica brasileira em função da pressão dos ambientalistas de seu país. A queda nos preços poderá reduzir a margem de lucro dos agricultores. A China deverá reduzir a importação de soja transgênica brasileira em função da pressão de ambientalistas? Não. Isso aqui é furada também, tá? Então, essa pressão de ambientalistas aqui também está nada a ver, correto? Então, a resposta é a letra A. Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixe seu comentário, deixe o joinha aí, se você aprendeu alguma coisa aqui comigo nesse momento e até a próxima.